Ouro, Hollywood, Carton, não pode ser cigarro, cigarro mata, cigarro mata, a Sousa Tui se enriquece Você se esquece de verdade, se lembrou, ninguém mais toca tapa, é só quadrada e oitão Não vou ficar calado se eu estupir, sem de se medir, se eu vou mandando o meu som Agora não me pare, eu vim de lá do cantão, com a camisa 6, paquei vários gols Puta sossega, eu vou na paz do senhor, da brinde do subúrbio, não escapa o preto Moleque, moço, pivete, forçou, não tem conversa, todo mundo ou quem vacinou, embarcou Vai vendo, é Joe, 14, aposentou, caiu, ficou Depois quem vai buscar pra fumar, eu vou Quem vai buscar pra fumar, eu vou Quem vai buscar pra fumar, eu vou Mas quem vai buscar pra fumar, eu vou Você se esquece de verdade, se lembrou Quem vai buscar pra fumar, eu vou Você se esquece de verdade, se lembrou Quem vai buscar pra fumar, eu vou Agora sem flagrante na quebrada Estou pro que lhe culpado por eu ser assim Vou, sente se me disse, eu vou mandando meu som Meus mangos não deu bala, se acabou, não tacou E a GV na TV, cuzão, tá show Depois quem vai buscar pra fumar? Eu vou Quem vai buscar pra fumar? Eu vou Quem vai buscar pra fumar? Eu vou Você se esquece, o adversário se lembrou Quem vai buscar pra fumar? Eu vou Você se esquece, o adversário se lembrou Quem vai buscar pra fumar? Eu vou Agora sem flagrante na quebrada Estou pro que lhe culpado por eu ser assim Vou, sente se me disse, eu vou mandando meu som Nada me prender aos Power Rangers, né? Se as coisas tão pro merecido, a Vickin Hello, GV vacilou, cuzão, tá show Depois quem vai buscar pra fumar? Eu vou 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 Mas quem vai buscar pra fumar? Eu vou Você se esquece, o adversário se lembrou Quem vai buscar pra fumar? Eu vou Você se esquece, o adversário se lembrou Mas quem vai buscar pra fumar? Eu vou Agora sem flagrante na quebrada Estou pro que lhe culpado por eu ser assim Vou, sente se me disse, eu vou mandando meu som Prega e vê na TV, cuzão, tá show Eu nunca imaginava aquelas citas pro show Prega e vê na TV, cuzão, tá show Quem vai buscar pra fumar? Eu vou Depois quem vai buscar pra fumar? Eu vou Quem vai buscar pra fumar? Eu vou Quem vai buscar pra fumar? Eu vou Prega e vê na TV, cuzão, tá show Depois quem vai buscar pra fumar? Eu vou Prega e vê na TV, cuzão, tá show Quem vai buscar pra fumar? Eu vou Quem vai buscar pra fumar? Eu vou Depois quem vai buscar pra fumar? Eu vou DJ Raj, descabelado, não fuma nada Fiz óleo branco na pedrada É assim que é Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau